Olá, minha gente, estamos de volta. Vamos conversar por aqui, pelo nosso podcast, pela fanpage, pelo YouTube, enfim, por todas as nossas redes sociais. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de dois sinais que me chamaram a atenção. Nestas eleições municipais de 2020, aliás, como em todas as eleições, foi possível captar algumas mensagens políticas que o eleitorado costuma mandar quando vai às urnas. São apenas mensagens, tendências, sinais, mas têm relevância e quase sempre constituem um indício do que vem pela frente. Dois pontos em particular me chamaram a atenção. O primeiro deles, Jair Bolsonaro não foi um bom cabo eleitoral para candidatos a prefeito e vereador. Seu apoio não elegeu ninguém de grande expressão. E, mais curioso ainda, muitos candidatos do campo da direita evitaram a aproximação com o presidente. Interessante notar, nesse ponto, que entre os 78 candidatos que usaram o sobrenome Bolsonaro em suas campanhas e também nas urnas, apenas um deles foi eleito. Sugestivo, não? Isso não quer dizer que Bolsonaro vá perder a eleição de 2022, mas significa, sim, que ele perdeu força política. E significa mais, aquele ímpeto da extrema-direita no Brasil está recuando. Pode ser que tenha sido apenas uma onda ou, como se diz por aí, uma nuvem de verão, voo de galinha. Tomara. O segundo sinal emitido por estas eleições é que cantores gospel e apadrinhados de pastores evangélicos se deram mal nas urnas. Pode ser um indício de que o fundamentalismo religioso e conservador que tomou conta de boa parte do eleitorado brasileiro esteja também recuando. Em si, não há nenhum mal que hajam cantores gospel nem pastores evangélicos. O mal está na associação sistemática das igrejas neopentecostais com a política, revelando um evidente projeto de poder e dominação profano, incompatível com a dimensão sagrada das religiões, incompatível também com as democracias. Como disse, são apenas sinais de que o eleitorado está percebendo alguma coisa para além do neoconservadorismo político, tanto da nova direita quanto das igrejas neopentecostais. É preciso esperar um pouco para recolher as impressões definitivas sobre a famosa mensagem das urnas. Mas, até aqui, já dá para ver que o obscurantismo político e religioso das últimas eleições não está com a bola toda. Aproveitando o assunto sobre mensagem das urnas, creio que a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, expulsando da Casa Branca o homem que ajudou a turbinar a extrema direita no mundo, seja também um sinal de alívio para a democracia global. Reforça a ideia de que o pico do populismo autoritário está passando e os governos de ultradireita não são uma pandemia que veio para ficar. que assim seja. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. 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 que você pode contar.